Meu curso, a filosofia por trás de Jordan Peterson, está à venda novamente com novos conteúdos e preço promocional, de 247 por 147 reais, além das 5 aulas, você irá receber a live deste domingo, que não ficou gravada, lidando com a ansiedade, não deixe o lockdown te paralisar, mais 12 podcasts sobre as 12 regras para a vida remasterizados, com abertura nova, som limpo e mixado, e tem mais, um ebook explicando as 4 primeiras regras de Peterson e, quem comprar, verá minha live na quinta-feira, dia 12, às 20 horas, sobre o novo livro e as novas regras de Peterson. Quem não puder assistir na quinta, a live ficará gravada. Fique preparado para ler e entender o novo livro do psicólogo canadense, Outras 12 Regras para a Vida. São 4 aulas para entender o pensamento de um dos intelectuais mais importantes da atualidade. Quem já comprou o curso antes, esses novos conteúdos já estão disponíveis na plataforma. Lembre-se, de 247 por 147 reais, a promoção vai até às 0h de quarta-feira. O endereço é olivertoco.com barra promoção traço curso traço jp. Ou você pode encontrar o link na descrição. Os Revolucionários História, consciência de classe e arte de esquerda Olá, eu sou André Asso Barreto. Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Frase de Georg Lukács, nosso personagem de hoje. A vocação de uma classe à dominação significa que é possível, a partir de seus interesses de classe, de sua consciência de classe, organizar o conjunto da sociedade, conforme os seus interesses. O nosso personagem de hoje, portanto, é o húngaro Georg Lukács. Quem foi Georg Lukács? Nascido em Budapeste, em 13 de abril de 1885, e morto também em Budapeste, em 4 de junho de 1971, Lukács foi um filósofo e historiador literário húngaro-marxista. Como crítico literário, Lukács foi especialmente influente, sendo reconhecido como o precursor dos estudos sociológicos da literatura ficcional. Ele adotou uma perspectiva que coloca a obra de arte em seu contexto social e histórico e que se esforça para reconstruí-la e analisá-la. Defensor feroz do realismo na literatura, repudiou o modernismo encarnado por autores como Kafka, Joyce ou Beckett. Em 1919, foi nomeado ministro da cultura húngaro do governo da República Soviética da Hungria, entre março e agosto de 1919. Ainda foi agraciado, postumamente, com o prêmio Goethe. Lukács é amplamente descrito como o mais proeminente intelectual marxista da era stalinista, tendo sido preso por dois meses pela polícia política stalinista, em 1941, durante seu exílio na União Soviética, o que o fez mais tarde caracterizar o episódio como sorte, já que as execuções tinham acabado. Contra o stalinismo, no qual, segundo ele, filosoficamente dominavam hiperracionalismo e uma absurdidade, e o neopositivismo no marxismo, Lukács foi um dos fundadores do marxismo ocidental, uma tradição interpretativa que se afastou ou criticou a ortodoxia marxista ideológica da União Soviética. Desenvolveu a teoria da reificação e contribuiu para a teoria marxista com o desenvolvimento da teoria da consciência de classe de Karl Marx. Ele também foi um teórico do leninismo. Desenvolveu e organizou ideologicamente as práticas revolucionárias pragmáticas de Lenin na filosofia formal da revolução. Suas obras da maturidade mais importantes são A Estética e Para uma Ontologia do Ser Social, ambas produzidas nos cursos dos anos 60, apesar da velhice, em que ele desenvolve e identifica uma estética e uma ontologia marxistas. Também é muito considerada a polêmica obra A Destruição da Razão, publicada em 1954, que, destrinchando o irracionalismo de Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Duté, Simmel, Scheller, Heidegger, Jasper, Weber, entre outros, busca mapear na filosofia alemã o que teria levado ao nazismo ou a ele se associado. Antes de prosseguirmos, então, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Ainda não é membro do Oliver Club? Seja membro em olivertalk.com.br e tenha acesso ao Teatro das Ideias, nossa escola de formação clássica baseada nos princípios, métodos e livros sugeridos pelo pedagogo americano Mortimer Adler. Aprenda conosco por apenas R$29,00 ao mês ou R$290,00 ao ano. Lembrando, Luciano e eu somos os primeiros, até então, a implementar uma escola, um conjunto de estudos e formação baseados em Mortimer Adler. E, além disso, se você quer nos ajudar, você quer que o nosso trabalho continue, você pode nos ajudar adquirindo um produto, que é o Teatro das Ideias, que é o Oliver Club. Então, quem ainda não é membro, por favor, considere aí fortemente se tornar um. Além do Teatro das Ideias, tem acesso a muitos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books e muito mais. Agradeço ainda aos nossos parceiros Mr. Romanini, cujo trabalho você pode prestigiar visitando e comprando na sua loja, a Wake Up Imperium, o link está na descrição, e Chico Castellano, que edita aqui os áudios e deixa tudo no fino da bola para que vocês ouçam na melhor qualidade possível. Então, retomando aí o nosso personagem, o nosso Georg Lukács, e relembrando a vocês, tal como no episódio sobre Gramsci, a base bibliográfica deste podcast é o livro, o artigo sobre Lukács, contido no livro Pensadores da Nova Esquerda, de Roger Scruton. E aí, minha gente, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é o seguinte, o Lukács, até agora nós falamos de Rousseau, Marx e Gramsci. Ao fazer isso, a gente falou de três pensadores famosos. Dentro dessa série, obviamente, escolhendo aí dez personagens revolucionários, é evidente que nós teremos alguns mais famosos do que outros. E dentro do meu feeling, óbvio que eu não fiz nenhum tipo de pesquisa, não matematizei isso, mas eu tenho a impressão que o Lukács talvez esteja entre os menos famosos. Com certeza não está entre os mais. Com certeza ele é menos famoso que o Rousseau, menos famoso que o Marx, menos famoso que o Gramsci, menos famoso que o Sartre, menos famoso que o Foucault e menos famoso que talvez mais algum outro. Porém, isso não quer dizer que ele seja menos relevante, menos importante, ou até mesmo menos profundo, menos refinado. A gente vai ver aí ao longo da exposição aqui no podcast que talvez, pelo contrário, talvez ele esteja no top 3 aí, dentre todos que estão sendo analisados aqui, em termos de relevância. Então, o Lukács é um filósofo profundo e refinado, independentemente de você conhecê-lo ou não. Talvez o mais refinado dos aqui citados. Veja, ele com certeza não é o mais famoso, mas talvez seja o mais refinado. Promoveu reflexões importantes sobre literatura, em especial, e estética em geral. E talvez exatamente por isso um dos mais perigosos. Ou seja, é alguém que também dedicou-se muito ao escopo da cultura. Então, o objeto de análise do Lukács foi por muito tempo a cultura, e um pouco menos a economia, embora, evidentemente, a economia também. E uma outra coisa que eu queria destacar aqui, antes da gente fazer um prosseguimento, as pessoas estão... Essa série aqui, ela está fazendo um sucesso, assim, que eu estou surpreso, né? No YouTube, os episódios estão chegando a mil listings, né? Assim, na primeira semana, que dentro da nossa média, é quase a média equipada com a média do SoundCloud, que é uma rede social de áudio e de podcasts, né? Então, está equiparando aí com o YouTube. E uma pessoa fez um comentário muito pertinente a respeito da honestidade que a gente, Luciano e eu, promovemos aqui. Então, nós estamos falando de pensadores de esquerda, e uma pessoa falou, a recíproca não é verdadeira, né? Não se vê em produções culturais aí de esquerda, youtubers, podcasters, etc. Nada parecido com isso, né? Então, pensadores conservadores feitos por aí, por podcasters esquerdistas, não temos isso. E eu quero aqui dar mais um passo nesse sentido de honestidade e do trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é a questão do... Todos os pensadores aqui citados, todos, eu recomendo efusivamente que seja feita a leitura, né? Evidentemente, o próprio podcast, ele é em si mesmo um produto que é para quem não vai ler consumir, né? Então, a pessoa quer ter uma compreensão geral, intermediária. Então, a gente está fazendo aqui o trabalho para essa pessoa. Mas é claro que dentro de todo esse universo de ouvintes, terão aqueles que vão falar, pô, isso é interessante e quero me aprofundar nisso. Então, as obras estão sendo citadas, e fica recomendado aí efusivamente a leitura do Rousseau, do Marx, do Gramsci, do Lukács, e de todos os outros que virão. Então, se você quer empreender um estudo profundo a respeito do pensamento revolucionário, pensadores revolucionários, a mentalidade revolucionária, fiquem aí recomendados, livres e até com o dever de fazer isso, tá? Isso deve ser feito. Na medida do possível, eu mesmo vou fazendo isso. Eu tenho alguns projetos aí para, ao longo da vida e carreira acadêmica e intelectual, sintetizar tudo isso numa obra também, mas isso é para futuro distante. Então, mas fica aí a recomendação também para aqueles que nos ouvem. Ainda sobre a importância do Lukács, o que o Scruton diz a respeito dele? Diz que ele é o maior crítico literário da esquerda internacional e o principal expoente da teoria neomarxista da sociedade. Então, olha só. Então, não é só o André falando o que eu disse agora há pouco. O próprio Scruton pensa mais ou menos da mesma forma, né? O Lukács era de uma relevância aí bastante considerável, bastante grande e bastante importante. E o Lukács, ele era profundamente radical, como a exposição biográfica já deixa transparecer. Então, ele foi também um intelectual orgânico do stalinismo. Mesmo tendo sido preso pela própria polícia política de Stalin, o Lukács foi um intelectual orgânico do stalinismo e isso já diz, né? Imagina, para que você seja um intelectual orgânico do stalinismo, é só pensar no paralelo. Você é um intelectual orgânico do Hitler. Você precisa ser muito radical. Muito radical nas suas ideias, nas suas propostas, nas suas análises. E este é o caso do Lukács, como a gente também vai ilustrar aqui ao longo do podcast. Então, Lukács era profundamente radical, fazendo apologia das ações bolcheviques. No fundo, no fundo, ele era um apologeta das ações do marxismo radical, das ações bolcheviques. A humanidade, para Lukács, era impossível com o capitalismo. E tudo está permitido para combater a sociedade capitalista burguesa. Toda violação moral está chancelada. Então, a gente observa o mesmo tipo de autoridade religiosa do mal que eu citei no episódio anterior sobre Gramsci, a gente observa também em Lukács. Ainda sobre a importância do Lukács, a importância e o radicalismo do seu pensamento, eu trago aqui o Scruton. Diz ele, nada real tinha sentido para ele. Então, nada, segundo Scruton, real, tinha sentido para ele, Lukács. Somente o futuro era real e o futuro pertencia ao proletariado. A tarefa do crítico era desvelar o proletariado e estabelecer-se como o verdadeiro inquisidor da cultura. Por seu sucesso em cumprir tal tarefa, Lukács é agora tão respeitado. Não fosse por Lukács, não haveria tal coisa como a crítica proletária. Na realidade, não haveria tal coisa, tal como o proletariado, como a nova esquerda veio a conhecer e adorar. Então, o Lukács vai ser um importante teórico nessa ideia de que existe uma epistemologia do proletariado, de que a régua universal de verdade e de valor é o proletariado. E ele vai aplicar ao longo da sua carreira isso numa instância geral, mas principalmente, especialmente numa instância estética. Uma obra é boa, quanto mais próximo ela está do realismo socialista. E uma obra é ruim, quanto mais ela está fora disso. Se ela estiver fora disso, ela já é uma obra burguesa, reacionária, conservadora, etc, etc. Então, mas como eu disse há pouco, tal como em Gramsci, a cultura ocupa um papel importante para Lukács. Se faz necessário saber o que uma crítica da cultura marxista aprova ou desaprova. Então, o trabalho do Lukács é basicamente esse. Dentro do âmbito da produção cultural, o que passa pelo crivo marxista e o que não passa? O que passar é bom, o que não passar é ruim. Então, diz o Scruton, Quando os acadêmicos radicais dos anos 60 começaram a procurar autoridades que justificariam seu natural criticismo, foi Lukács que eles buscaram. Não somente ele tinha compilado o primeiro índex marxista da moderna literatura que fosse confiável, ele também concebera uma inventiva crítica que situava a cultura no centro da luta de classes entre as forças da revolução e da reação. Ele mostrou a seus seguidores literários que a preocupação intelectual destes era idêntica ao intento universal do proletário, a liquidação dos elementos reacionários. Em suma, ele justificou a cultura para o marxista ao mostrar como condená-la em termos marxistas. Então, essa citação também é bastante sintética do pensamento do Lukács como um todo. E notem aqui, eu falei lá no primeiro episódio, quem não ouviu o episódio piloto dessa série, eu recomendo fortemente que o faça, porque lá eu falei um pouco sobre os fios condutores, sobre o storytelling aqui, a linha que costura essa série. E uma dessas linhas que costura e que eu não mencionei lá, vejam, todos os pensadores aqui, exceto o Marx e o Rousseau pela distância temporal, mas eles também foram muito influentes para os anos 60, para o século XX, tanto o Gramsci quanto o Lukács são pensadores que são muito importantes para a esquerda europeia, e aí, por consequência e por tabela, mesmo que um pouco depois, para as esquerdas mundo afora, na década de 60. É por isso também que se fala, que se usa a nomenclatura nova esquerda, porque é a esquerda militante, a esquerda briguenta desse período, dessa época dos anos 60. Lukács foi influenciado por George Sorrell, fonte importante para a naturalização da violência revolucionária. Então, esse George Sorrell, eu confesso que eu não sou um conhecedor profundo das suas ideias, mas eu sei que ele foi um intelectual que teorizou a respeito das justificativas possíveis para a violência revolucionária, e ele foi um intelectual influente para muitos fascistas, e foi também uma leitura e um intelectual influente para o Lukács. E lembrando, as ideias vão se costurando. Lukács foi um radical, Lukács foi um intelectual orgânico do stalinismo e, por sua vez, foi influenciado por Sorrell. Não é Sorrell, tá, gente? É Sorrell, é George Sorrell, que foi um intelectual que teorizou a respeito da legitimidade, da naturalização da violência revolucionária. A violência revolucionária está permitida, está justificada devido ao seu fim. Os fins justificam os meios. E aí, o Scruton traz para nós uma citação do Lukács em uma entrevista em que ele diz duas coisas, Lukács. Ele diz, Naquele tempo, sentíamos todos um ódio amargo pelo capitalismo e todas as suas formas. Queríamos destruí-lo a todo custo e o mais rapidamente possível. Essa é uma das citações. A outra é, você não pode só provar o marxismo, você deve se converter a ele. Então, essas duas linhas, muito curtas, muito sintéticas, mas dizem muito. Primeiro, essa questão do ódio. É incrível como todo revolucionário é profundamente marcado pelo ódio. Embora ele diga que é um ódio pelo capitalismo, quando a gente analisa as próprias ideias do Lukács, a gente vê que, na verdade, é um ódio pela realidade. Isso também é possível de se enxergar no Marx. Embora a coisa apareça e, não, a gente odeia o capitalismo, odeia a sociedade burguesa, odeia a burguesia. Quando a gente vai ler e ver o que essas pessoas entendiam por capitalismo, por burguesia, por sociedade burguesa, a gente vê que isso se confunde com a própria realidade. Eram pessoas que odiavam a realidade e que, portanto, queriam destruí-la a todo custo e o mais rapidamente possível. É um negócio... Isso também é profundamente revolucionário. A ideia de que... Mesmo que isso não seja possível por meios práticos, você tenha que agir por meio da cultura lentamente, esse desejo é indicativo de muita coisa e é indicativo também de um pensamento profundamente radical e profundamente gnóstico. Os gnósticos são, entre tantas outras coisas, sujeitos que acreditam que a realidade é extremamente corrompida, mas que ela pode ser corrigida. Ela pode ser corrigida em termos próprios, em termos nossos. E, às vezes, isso pode ser feito rapidamente. Então, todos esses pensadores, no fundo, eles têm um profundo ranço gnóstico e, por sua vez, um profundo ranço de corrupção espiritual, porque o gnosticismo é uma forma de corrupção espiritual. E a próxima frase reforça essa ideia, porque ele diz que você não pode só provar o marxismo. Então, o marxismo não é uma ideia que você vai ali, estuda, flerta, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, não é nada disso. O marxismo você não prova, você tem que se converter a ele. Então, ele é um código moral, ele é uma religião, ele é uma teologia. Então, isso também está de acordo com esse ranço gnóstico de fundo nesses pensadores, em basicamente todos eles que a gente mencionou até aqui. Rousseau, Marx, Gramsci e, agora, Lukács. Meu curso, A Filosofia por Trás de Jordan Peterson, está à venda novamente com novos conteúdos e preço promocional de R$ 247,00 por R$ 147,00. Além das 5 aulas, você irá receber a live deste domingo, que não ficou gravada, lidando com a ansiedade, não deixe o lockdown, te paralisar, mais 12 podcasts sobre as 12 regras para a vida remasterizados, com abertura nova, som limpo e mixado. E tem mais, um e-book explicando as 4 primeiras regras de Peterson e, quem comprar, verá minha live na quinta-feira, dia 12, às 20 horas, sobre o novo livro e as novas regras de Peterson. Quem não puder assistir na quinta, a live ficará gravada. Fique preparado para ler e entender o novo livro do psicólogo canadense, Outras 12 Regras para a Vida. São 4 aulas para entender o pensamento de um dos intelectuais mais importantes da atualidade. Quem já comprou o curso, antes, esses novos conteúdos já estão disponíveis na plataforma. Lembre-se, de R$ 247 por R$ 147,00. A promoção vai até às 0h de quarta-feira. O endereço é olivertalk.com barra promoção traço curso traço JP. Ou você pode encontrar o link na descrição. Agora, aqui um aspecto importante das ideias do pensamento do Lukács. Para Lukács, toda ciência disponível, econômica, sociológica, etc., era burguesa e, portanto, ideológica e não propriamente ciência. Então, essa é uma das principais ideias do Lukács. embora não pareça para alguns, essa é uma ideia extremamente popular, a ideia de que apenas o marxismo é científico de maneira propriamente dita, ele é a ciência por excelência e tudo que não estiver, mas o Lukács coloca isso em termos maniqueístas, tudo que não estiver de acordo com o marxismo não é ciência, não é verdade, não é bom, é ideologia, precisa ser descartado quando não perseguido, quando não eliminado, fisicamente eliminado. Isso é um desenvolvimento da ideia que a gente já mencionou nos episódios anteriores de ideologia em Marx, o Marx falava isso, tudo que não for visto pela ótica com as lentes do marxismo vai ser na verdade ideologia burguesa, ou seja, vai ser um véu de ideias que encobre a realidade e faz as pessoas verem algo que não está lá e só o marxismo é que pode desvelar isso e mostrar as coisas tal como elas são, a verdade tal como ela é. Então, ou é coisa burguesa, ou é burguesia, ou é científico e por conto seguinte, por obviedade, é marxismo. Então, o Scruton traz alguns exemplos. Por exemplo, a teoria do conjunto poderia ser abandonada como a ideologia da matemática, já que ela estuda não os números, as essências platônicas que nossas equações ocultam, mas a equivalência de classes que efetivamente as substituem em toda a fórmula com significado. A física também se tornaria a ideologia da matéria e a biologia a da vida. Na verdade, não há melhor argumento que o dado por Engels para sua dialética da natureza, por sua absurda substituição das leis da física pela estrutura arruinada da dialética, que este, que a dialética revela o significado que a física burguesa esconde. Então, eu aludia esse fato no episódio do Marx ou no episódio do Gramsci, não me recordo agora, mas essa é uma concepção, isso não é exatamente novo, tudo isso já estava no próprio Marx. Porém, o Lukács dá um desenvolvimento gigantesco, ele teoriza e enriquece e recheia esse tipo de ideia de maneira muito importante nos seus livros, na sua obra. Então, tudo é ideologia burguesa que precisa ser purgada pela dialética marxista. Então, prossegue o Scruton. A vergonhosa argumentação que justifica a ideologia como ciência e condena a verdadeira ciência como mera ideologia tinha grande apelo para Lukács, que fez dela com efeito a pedra angular da sua filosofia. A verdadeira teoria da utilidade marginal decrescente do período imperialista, escreve ele, é o cume da evacuação abstrata e formalista dos conteúdos reais da economia. e na palavra imperialista ele tenta resumir e condenar uma era inteira de esforço intelectual. Então, ele reduz e explica todo o estudo da ciência econômica não marxista a isso, um mero esforço imperialista, um mero esforço de um período imperialista, ou seja, uma mera ideologia. Essa visão de Lukács coloca o marxismo numa posição absoluta frente a qualquer contestação, falsificação ou refutação por dados empíricos. Porque se os dados empíricos entrarem em contradição com a teoria marxista, são os dados empíricos que estão errados porque a teoria marxista é a ciência por excelência, é a ciência verdadeira, é aquilo que é ciência e não a ideologia. No entender de Lukács, o todo marxista vem antes das partes e o corpo da teoria marxista é a ciência por excelência e não há dado empírico, ou seja, partes que refutem o todo. Então a gente tem aí, o Lukács talvez, ao contrário do Gramsci que produz uma teoria marxista que pode ser e às vezes de fato é anti-marxista, o Lukács é um marxista mais realista que o rei, mais realista que o próprio Marx. Ele pega as ideias de Marx e leva às últimas consequências. Isso estava lá, não com essa força, não com essa clareza como está nele próprio Lukács, mas estava lá. Mas ele vai lá e reforça, recheia, aprimora, desenvolve esses aspectos e os leva às últimas consequências. Voltando aqui ao Scruton, para entender o sistema capitalista, argumenta Lukács, devemos vê-lo em sua totalidade e pode-se fazer isso somente com a ajuda de uma teoria total, uma teoria que apreende o todo das coisas e as vê por completo. Essa teoria total é o marxismo, concebido de acordo com a interpretação dialética. Deste ponto de vista da teoria total da produção capitalista, somos capazes de ver que as relações de produção do capitalismo são refletidas, não somente nas leis, instituições e ideologia capitalistas, mas exatamente na estrutura da consciência capitalista. O capitalismo não está somente em nossos corpos, ele está em nossas mentes. Em particular, a consciência capitalista inclina-se a ilusões fetichistas. O efeito dessas ilusões é introduzir uma condição que Lukács chamou a reificação da consciência. Então, existem três palavrinhas que são três conceitos marxistas, os três são encontrados em Marx, mas mais uma vez a gente vê esse movimento do Lukács indo além do seu mestre, desenvolvendo esses conceitos, dizendo que eles estão muito mais presentes no contexto da realidade e da sociedade do que o próprio Marx admitia em sua obra. E quais são esses três conceitos? Reificação, alienação e fetichismo. E aí, olha só, esses três conceitos podem ser encontrados no próprio Marx, eles estão no próprio Marx, mas no Lukács eles ganham força. e ganham força demais. Então, vou aqui explanar brevemente o que seriam esses três conceitos. E quem é de humanas, quem fez curso de humanas, ou de repente teve um professor marxista na escola, com certeza já ouviu ou essas três palavras, ou pelo menos uma delas, reificação, alienação e fetichismo da mercadoria. Fetichismo. Então, o que é reificação? Reificação é coisificação. O capitalismo, a sociedade burguesa, etc., ele transforma tudo em coisa, inclusive a consciência. E a reflexão sobre a consciência é muito importante para o Lukács. Então, existe na sociedade capitalista um vasto processo de reificação que a gente pode entender como coisificação, é tornar algo que não é uma coisa em coisa, objetificar. Quando, na verdade, por exemplo, o homem é sujeito e não objeto, mas o capitalismo, a sociedade burguesa, transforma o homem em objeto. Alienação. O que é alienação nesse contexto marxista? Para Marx, e reforçado por Lukács, o capitalismo, a sociedade capitalista, o modo de produção capitalista, ele aliena a pessoa, o sujeito, o indivíduo, o sujeito, ele não tem qualquer, ele está à margem, a alienação tem muito a ver com essa ideia de estar à margem. O sujeito alienado, ele está, por exemplo, à margem do seu próprio trabalho. O que seria um exemplo disso? O trabalhador asiático que vive num, trabalha praticamente num regime de escravidão, ele sequer sonha em ter um iPhone, em usar um iPhone, em saber as funcionalidades de um iPhone, porque ele ganha um salário miserável que serve para ele comer e olhe lá, comer mal ainda. Então, ele se encontra numa condição de alienação causada pelo seu trabalho. Ele e o trabalho dele não tem qualquer relação, não tem nada a ver, estão apartados um do outro. Então, esse sujeito, esse sujeito está alienado. E o que é o fetichismo? O fetichismo da mercadoria é a atribuição, é você dar a produtos, a mercadorias, qualidades que eles não têm. Então, por exemplo, ou você quer, você trata-os quase que como pessoas, você atribui qualidades que ele não tem, você os usa por mero fetichismo, no sentido de, é um sentimento irracional que você alimenta para com aquele produto, aquela mercadoria. Então, isso é o fetichismo da mercadoria. A pessoa quer ter um iPhone, ela não sabe usar, ela não precisa ter um iPhone especificamente, ela não vai usar nenhum aplicativo, sei lá, que seja específico da Apple, mas ela quer ter um iPhone para mostrar para os outros que ela tem um iPhone, ela quer exibir o símbolo da Apple. Então, a relação que essa pessoa tem com essa mercadoria é uma relação fetichista. Então, como eu disse, esses são três conceitos importantes, três conceitos que estão no Marx e três conceitos desenvolvidos aí pelo Lukács. retomando aqui o Scruton, o Scruton diz, assim, Lukács argumenta, o mundo objetivo é fetichizado, enquanto o mundo subjetivo é reificado. Os objetos desfilam diante de nós como que dotados de poderes dominadores, enquanto o sujeito humano é degradado ao status de coisa arrasado pelas leis objetivas do mercado. Então, o Scruton está só sintetizando aqui a explicação um pouco mais detalhada e um pouco mais pausada que eu dei a respeito desses conceitos. Prossegue o Scruton. No entanto, o conceito de consciência fetichizada continua a inspirar a confiança revolucionária. A teoria da alienação hegeliana não é meramente um relato do caminho de um homem à autoconsciência. É um substituto para a teologia. Nas mãos de Hegel e de Feuerbach, ela oferece uma teoria secular do pecado original. O mal que está sobre o mundo que nos assombra e vicia nossas ações é um sinal e produto da auto-alienação do homem. O homem é um objeto que deveria ser um sujeito e sua consciência está mais e mais permeada pelo triunfo das coisas. Todo poder parece residir fora dele e em nenhum lugar ele encontra a espontaneidade a validade interna de uma vontade humana livre. Mostrar que o capitalismo é a condição suficiente e necessária para este estado de auto-alienação é justificar a raiva sacralizada do revolucionário. Mesmo e mais especialmente em uma época que viu os confortos materiais que o capitalismo pode trazer. Então, esse trechinho final que o Scruton está comentando e de certa maneira refutando a própria ideia do Lukács eu acho que é muito interessante porque veja se nós pegarmos esses três conceitos nenhum dos três conceitos estão exatamente errados. Existem situações como essa. Existe a situação do sujeito transformado em coisa transformado em objeto existe a situação da alienação e existe a situação do fetichismo da mercadoria. O problema é o reducionismo você achar que sempre que alguém está inserido num contexto burguês capitalista de economia de economia política isso se dá de alguma maneira todos estão afetados por isso. Especialmente contraditório isso se torna no sentido de que cada vez mais e mais as pessoas estão alcançando uma abundância material muito graças a esse modo de produção a esse tipo de economia economia de mercado mesmo se distanciando do universo liberal eu acho que todo conservador concorda e pode concordar e admitir isso quando as vezes o conservador faz uma crítica ao liberalismo não é no sentido de dizer que a economia de mercado é ruim ou de que a economia de mercado não trouxe de fato para muita gente uma abundância material que nenhum outro sistema econômico trouxe as críticas vão numa outra direção e o problema aqui do Lukács isso já seria problemático no Marx você achar que essas forças reificadoras alienadoras fetichizadoras são assim de alta relevância e pior ainda no Lukács onde ele acha que isso é absolutamente relevante absolutamente comandante da forma que as coisas são porém se você acredita que isso é o motor das relações sociais então a sua raiva do sistema que produz isso está justificada é por isso que esse ódio extremado do Lukács na cabeça dele e para transmitir isso para qualquer outro revolucionário está justificado porque esse é o sistema supostamente que coloca essas forças como as forças mais relevantes em circulação de acordo com o Lukács a consciência reificada da burguesia neutraliza a ação humana e previne a mudança genuína ao representar o mundo social como vinculado por leis inexoráveis e objetivas esse é o problema esse é o problema então isso não é não se trata de usar esses conceitos como como componentes de um repertório que às vezes explicam algumas coisas mas muitas outras vezes não mas no entender o Lukács isso é uma lei inexorável e objetiva na sociedade capitalista burguesa usando aí o vocabulário dele próprio mas então o que a gente tira de conclusão uma das conclusões que a gente pode tirar aí é que o Lukács ele é um profundo popularizador não no sentido de que ele próprio popularizou isso mas ele é o fundamento teórico que permitiu a popularização dessa ideia de que tudo é ideologia no capitalismo tudo é ideologia todos os ganhadores do prêmio Nobel são ideólogos da sociedade burguesa capitalista tudo tudo literalmente tudo de maneira inexorável e objetiva é ideologia pro capitalista no entender de um Lukács da vida então diz o Lukács em história e consciência de classe agora o Scruton citando um trecho dessa obra do Lukács o conhecimento produzido pelo ponto de vista do proletariado ocupa um plano científico objetivamente mais alto antes de tudo ele oferece um método que torna possível a solução de problemas que os maiores pensadores da era burguesa lutaram de forma vã para resolver e em sua substância ele oferece a análise histórica adequada do capitalismo que deve permanecer além do alcance dos pensadores burgueses então lembram o que eu disse agora há pouco no começo o Lukács ele é um proponente de uma espécie de epistemologia proletária o que é epistemologia uma teoria do conhecimento seja lá como for isso o proletário é o sujeito científico por excelência é ele que conhece as coisas tal como elas que são e isso é o critério mesmo de verdade para se analisar as coisas a régua universal de verdade de conhecimento verdadeiro é o proletário então ele é o cume do conhecimento científico objetivo mas isso é muito engraçado porque mais uma vez em consonância com os episódios anteriores desde o Rousseau quem está falando tudo isso é um sujeito que não é proletário e nunca foi o Lukács era um ricaço era de uma família nobre da Hungria ligada aos Habsburgos então como é que o sujeito não proletário está afirmando a verdade de que o proletário é o pico é o cume científico de conhecimento objetivo mas ele próprio não está lá então como que a gente sabe que o que ele está dizendo é verdade esses pensadores modernos eles sempre vão ter essa marca a marca da contradição entre a sua teoria e a sua vida prática e a marca dessa confusão mental dessa paralaxe cognitiva aí pra gente não deixar a peteca cair desse outro fio condutor aqui dessa série e prossegue o Scruton as coisas na realidade são piores do que parecem não só o proletariado está identificado com o marxismo todo pensador moderno que discorda de algum princípio crítico do marxismo é denunciado como burguês enquanto todo verdadeiro escritor marxista é elogiado como proletário estes rótulos não são de fato os nomes das classes sociais de maneira alguma mas termos de uso largamente expletivo e porque o rótulo do burguês concentra em si mesmo toda a maldade humana e o rótulo proletário toda a bondade humana Lukács imagina que ele se proveu do perfeito instrumento da censura mais ainda ele deixa claro que o proletariado que fala historicamente através das obras dos pensadores burgueses como Marx e Engels no presente se expressa somente através do partido comunista que é a sua igreja institucionalizada somente no partido com sua estrutura essencialmente organizada a unidade entre teoria e prática é conquistada então olha só como realmente a gente está dentro ainda desse fio condutor da unidade da suposta unidade entre teoria e prática que a gente vê que na verdade não se observa nesses pensadores e na verdade o Lukács então denuncia como tudo que for crítico ao marxismo como burguês e tudo que for elogioso e bom como proletário claramente estabelecendo é um maniqueísmo secular de tipo marxismo marxista tudo que for bom existem duas forças as forças revolucionárias e as forças reacionárias ou as coisas ou são revolucionárias ou são reacionárias e se forem revolucionárias são boas e se forem reacionárias são ruins isso também é uma boa síntese do pensamento do Lukács e do tipo de fundamento que ele ofereceu para essas ideias mais uma vez isso é algo que talvez seja estranho para muita gente mas para pessoas como eu que tem uma vivência dentro de meios de intelectualidade de ciências humanas eu enxergo como esse tipo de ideia circula entre essas pessoas como as pessoas realmente acreditam e na medida do possível da realidade delas praticam esse tipo de pensamento que foi vastamente teorizado por pessoas como o Lukács então aqui em resumo e se encaminhando aqui para o final lembrando o Lukács foi um importante esteta ele foi um estudioso das artes por isso o título aqui do podcast na estética de esquerda e para ele toda literatura que não se adeque ao gênero realismo socialista não é boa não é boa não é proletária porque porque não é proletária se não é proletário não é bom ao final da sua carreira Lukács encontrou alguma ressalva apenas para Balzac por exemplo mas apenas porque veio antes de Marx então ele não podia operar pelo realismo socialista porque ele veio antes do Marx mas ele segue sendo um burguês reacionário mas é perdoável é tolerável não precisa ir para a fogueira só precisa ali de um selo de um disclaimer de um aviso prévio antes de ser lido continua sendo burguês reacionário porque não é socialista mas ainda dá para salvar os que vieram depois como Thomas Mann por exemplo que é uma pérola da literatura alemã é vastamente condenado pelo Lukács então o que o Lukács fez na prática ele apresentou uma estética literária estalinista ele pegou a lógica de totalitarismo de uma ideologia como a ideologia estalinista comunista e aplicou na estética principalmente estética literária que era o seu principal foco tudo então como que era isso tudo que fosse socialista era bom tudo que não fosse socialista era burguês reacionário ruim e digno da fogueira literalmente da fogueira os livros e da fogueira da vida da morte do expurgo da eliminação física no sentido do sujeito do indivíduo que fosse assim então na prática quem não estiver conosco está contra nós isso também é um bom resumo para a boa síntese das ideias de Lukács quem não estiver conosco está contra nós Lukács não é diferente de outros revolucionários que apesar de materialistas ateus propõem na prática uma moralha ou seja um código moral muito radical muito objetivo e muito assim rigoroso e também uma teologia ainda que dentro de um âmbito de materialismo ateu todos eles do Rousseau até o Lukács agora os caras estão propondo um código moral muito rígido muito rigoroso tal como o que se observa na religião e também em si mesmo uma espécie de teologia secular aí dando total ampla e franca razão ao Eric Ferglin da vida por exemplo então minha gente este foi o episódio sobre Lukács não subestimem a importância de um Lukács leiam estudem reflitam não parem por aqui exceto se você for sei lá frentista de posto ótimo que você esteja aqui se você quiser por favor faça isso mas não é absolutamente necessário mas exceto nesse contexto prossiga leiam estudem se aprofundem porque o negócio é sério é importante e merece esse tipo de tratamento voltamos na semana que vem com um episódio sobre Jean Paul Sartre um forte abraço e até lá meu curso a filosofia por trás de Jordan Peterson está à venda novamente com novos conteúdos e preço promocional de 247 por 147 reais além das 5 aulas você irá receber a live deste domingo que não ficou gravada lidando com a ansiedade não deixe o lockdown te paralisar mais 12 podcasts sobre as 12 regras para a vida remasterizados com abertura nova som limpo e mixado e tem mais um ebook explicando as 4 primeiras regras de Peterson e quem comprar verá minha live na quinta-feira dia 12 às 20 horas sobre o novo livro e as novas regras de Peterson quem não puder assistir na quinta a live ficará gravada fique preparado para ler e entender o novo livro do psicólogo canadense outras 12 regras para a vida são 4 aulas para entender o pensamento de um dos intelectuais mais importantes da atualidade quem já comprou o curso antes esses novos conteúdos já estão disponíveis na plataforma lembre-se de 247 por 147 reais a promoção vai até às 0h de quarta-feira o endereço é olivertalk.com barra promoção traço curso traço JP ou você pode encontrar o link na descrição a promoção